Vou dar o meu boa noite a quem está comigo hoje aqui no WW, começo por Caio Junqueira, que deveria estar sentadinho aqui comigo, mas hoje a gente deu um vale night para ele fazer de longe, está no Rio de Janeiro. Daniel Ritner, nosso diretor de Brasília e com Thiago Vidal, que é diretor de análise política para a América Latina da Prospectiva Assuntos Públicos. Thiago, obrigada. Thiago está nos nossos estúdios em Brasília fazendo companhia para o Daniel Ritner. Meus caros, deixa eu começar a introduzir o assunto aqui. O governo de Javier Millet anunciou nesta noite o esperado pacote de medidas econômicas para conter a crise na Argentina, entre elas a desvalorização do peso e a redução de repasses federais às províncias. Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui estão algumas das medidas, foram 10 medidas anunciadas. A gente destacou essas que são consideradas talvez as mais importantes e também as mais preocupantes. A primeira delas, elevação do câmbio oficial do dólar para 800 pesos. Esse dólar estava sendo negociado a 400 pesos até ontem. Hoje, os bancos já começaram a fazer uma correção, passaram o dia operando o câmbio oficial a 700 pesos. O governo foi mais ousado e elevou para 800. Uma centralização dos programas de transferência de renda. O governo quer fazer uma passagem direta dos recursos às famílias. Vai aumentar também o valor dos benefícios. Elevação de impostos sobre importação. Elevação de impostos sobre exportação. Aqui tem uma medida importante, porque o governo disse que vai liberar as licenças para importação. O país hoje está parado com muita dificuldade de aprovação para as importações. Tem também redução dos subsídios para transporte e energia. Não há nenhum detalhe que a gente espera que saia amanhã sobre o tamanho desse corte, quando ele vai começar. E uma outra medida que pode gerar uma crise política de saída do governo, que é a redução de repassos federais ou a suspensão de repassos federais às províncias do país. Tiago, eu já começo com você, meu caro. Eu recebi agora há pouquinho a informação de que amanhã teremos mais anúncios do Banco Central sobre a política monetária. Quer dizer, ficou sob a responsabilidade de Luiz Caputo de dar um olhar geral sobre a economia, trazer as medidas macroeconômicas. E amanhã espera-se, então, que os decretos com as medidas sejam anunciados, sejam publicados, e aí teremos mais detalhes, assim esperamos, e também os anúncios do Banco Central. É uma partida, e aí eu já começo te perguntando a sua primeira avaliação do que foi anunciado hoje. Boa noite. Boa noite, Thaís. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte da bancada com vocês hoje. É um plano, enfim, chega-se um plano, efetivamente, um plano econômico, diria que é uma medida de emergência para tentar conter parte dos problemas que a Argentina tem, que hoje perpassam basicamente todas as áreas macroeconômicas. É um plano, um programa recessivo, extremamente recessivo, extremamente inflacionário e que vai, como você bem comentou no começo, trazer como principal resultado, nesse curto prazo, uma inflação natural, sobretudo a inflação que vem de transporte e energia, embora, por outro lado, comece a mais ou menos organizar a questão comercial, justamente na medida em que permite uma maior flexibilidade para as exportações e flexibiliza, centraliza as importações, ao mesmo tempo que, nesse caso das importações especificamente, eleva-se o preço do câmbio para as importações. Então, basicamente, o que o Millet está tentando fazer é, de um lado, cortar gasto. O problema, embora, como eu tenha comentado, passe por todos os campos macroeconômicos, o problema na Argentina é fundamentalmente fiscal, mas não só. Então, ele corta gastos de um lado, mas ele também tenta conter um outro problema, que é um problema cambial, porque não existe reserva na Argentina. Então, na medida em que não existe reserva, você não consegue fazer coisas que, para a gente, parecem básicas, como, por exemplo, comprar e vender, exportar e importar. Então, se você não consegue exportar, você automaticamente também não consegue gerar mais reservas. Então, é o começo de algo que poderá ser um plano, mas que também precisa ser complementado com outras medidas, como essas que podem ser anunciadas amanhã e, eventualmente, nas próximas semanas, porque também não para aí. Tem umas questões relacionadas também, por exemplo, com as letras do Tesouro argentino, as deliques, que são também outras questões que precisam ser resolvidas e que são, talvez, mais graves do que os cortes de curto prazo. Exatamente. Sobraram dúvidas, como eu disse há pouco, Tiago. Daniel, você que já foi correspondente na Argentina, vem acompanhando de perto esse anúncio, qual a tua primeira impressão, meu caro? Alguma coisa te surpreendeu? Você acha que o Caputo, hoje eu ouvi, por exemplo, que o Caputo foi bem didático, que o anúncio foi menos pior do que o esperado, apesar da dramaticidade das medidas. Ele acabou não dando muitos detalhes, e a gente sabe onde mora o diabo, mas, de qualquer forma, ficou muito claro o foco na questão fiscal, como o Tiago chamou aqui, essa a tua impressão? Thaís, eu vi essas medidas com três características principais. Incertezas, sofismas e muito custo político e econômico. Com a ressalva de que tudo parece ser necessário. Não sei se Milley e Caputo, seu ministro da Economia, teriam outra alternativa. Mas incertezas. Por exemplo, o ministro da Economia anuncia que haverá redução dos subsídios para transportes, energia, saneamento, gás. Hoje o argentino paga de 20% a 50% da tarifa real, o resto é subsidiado. Não dá para ter 2% do PIB comprometido com subsídios a tarifas públicas, é preciso consertar. Agora, ele não disse o quanto de redução de subsídio teremos. Se esses subsídios forem quitados integralmente, retirados integralmente, pode haver algum tipo de convulsão social. Isso é uma incerteza. Sofisma, você tem ali algumas questões de dizer, olha, estão suspensas todas as licitações de obras públicas e aquelas obras não iniciadas terão seus contratos revistos. Muito bem, a gente não está falando de grandes oportunidades de negócios que podem ser tocadas pelo setor privado. O aeroporto de Buenos Aires, os dois aeroportos de Buenos Aires são privatizados. O metrô é privatizado. Agora, quem vai fazer o gasoduto que tira ali o gás de vaca muerta em Neuquen? Ou quem vai modernizar a principal linha de cargas ferroviárias, a Belgrano Cargas, na Argentina? Não vai ser o setor privado, porque esses negócios não são lucrativos. Ou o Estado fará, geralmente com financiamento chinês, ou o setor privado não vai fazer. Então, isso é o sofisma. E o custo econômico e político, me parece, o político ali, redução de transferências para as províncias. As províncias argentinas são extremamente dependentes da União, mais do que os Estados aqui no Brasil são dependentes de Brasília. Isso é um problema grande. E o custo econômico, veja, você passar o câmbio oficial de 400 para 800 pesos, por um lado você tem um choque de realidade, porque a gente vai para Buenos Aires e a gente não troca pelo câmbio oficial, a gente troca pelo paralelo que está mais ainda. Agora, pega os importadores, Thais, os importadores na Argentina já importaram e estão com licenças retidas da ordem de 30 bilhões de dólares. Em algum momento, o governo argentino, notadamente Sérgio Massa, que era o ministro da Economia e foi candidato presidencial derrotado, falou o seguinte, olha, não se preocupem, a gente vai liberando, aos pouquinhos, dólar para você a 400 pesos e, com isso, você quita as suas dívidas de importação. Muito bem, o que está dizendo agora o governo me dei? Fala, esqueçam os 400 pesos, eu não tenho compromisso com isso. A gente, para corrigir uma distorção, e é verdade, ele está corrigindo distorção e merece elogio por isso, mas ele está entregando para o importador uma conta de 800 pesos por dólar, não mais de 400. Então, ele cria um problema. É o dobro. Não, Caio, segura um pouquinho, Caio, porque eu achei super interessante essa trinca aqui de características do plano. E antes de te passar a bola, meu querido, eu vou voltar com o Tiago para te ouvir, Tiago, sobre isso, sobre a inevitabilidade das correções e as repercussões e os reflexos disso na economia. Quer dizer, você, para o Brasil, por exemplo, é importante que os importadores consigam ter licença para importar, mas eles precisam conseguir pagar. Ao mesmo tempo, os exportadores, é importante eles terem um câmbio mais competitivo, inclusive para ajudarem o governo a voltar a ter entrada de dólares. Qual que é a tua avaliação? De fato, em relação às importações, tem uma série de dúvidas, concordo totalmente com o Daniel. Uma delas, por exemplo, é que cria-se um regime de licença automática de importações. Tudo bem, mas quem é que vai pagar? De onde vêm os dólares com os quais se paga uma importação? Então, essas incertezas permanecem. Ao mesmo tempo em que, enfim, também tem certeza essa do impacto econômico de fato em relação à restrição das importações que se gera por um câmbio que vai ser dobrado. Agora, tem uma questão também que aí eu acho que vale a pena considerar, que é difícil a gente mensurar e aí indo para o lado das ruas, o impacto na sociedade, embora seja uma reforma recessiva que naturalmente nos leve a um cenário de indisposição, de popularidade, em certa medida. É um pacote que está sendo adotado por um governo que sai das urnas com uma alta legitimidade, a gente está falando de um governo que ganhou as eleições com 12% de diferença em relação ao segundo colocado. É um governo bastante, que se diz pelo menos bastante disruptivo em relação ao cenário político, ao sistema político, embora ele tenha sido apoiado no segundo turno e seja parcialmente composto por pessoas do centro político argentino, inclusive pessoas ligadas ao ex-presidente Macri. Mas o fato é que é um governo bastante diferente daqueles governos que tentaram fazer planos econômicos similares no passado. Então, isso pode dar a ele um respiro maior. O grande desafio do Milene, não estou dizendo que ele tem um papel, um cheque em branco para fazer o que ele quiser, naturalmente não é isso. Mas a questão é que o grande desafio de um país que já está com a economia arrasada em seus diversos setores, o grande desafio não é necessariamente você melhorar a situação do país rapidamente, é você evitar que a economia piore muito durante muito tempo. Se ele conseguir estabilizar a economia relativamente rápido e evitar que ela piore com esses efeitos indiretos e diretos que se geram com essas medidas, eu acho que ele já ganha um respiro. Essa é a dúvida, porque de fato faltam detalhes das medidas que foram anunciadas hoje. Isso é um prato cheio para a política, Caio. A gente sabe que Javier Milley foi eleito, sim, com a maioria dos votos, mas sem base no Congresso Nacional, vai precisar contar com o Congresso. O Daniel disse há pouco, as províncias dependem da União. Me perguntei aqui, quem não depende do governo federal hoje na Argentina? Uma dependência praticamente unânime, linear no país. E aí, politicamente, tem uma dúvida aqui que sobra para nós no Brasil, de como é que o Brasil vai se relacionar com esta Argentina que vai viver este choque, especialmente por causa da relação inexistente entre Milley e Lula, meu caro. Bom, vamos lá, Thaís. Hoje eu tentei levantar bastante na diplomacia brasileira, como que foi essa largada, essas primeiras 48 horas e consegui ali colher alguns relatos que considero ali bem interessantes e relevantes e que podem ajudar a te responder e a fazer essa colocação. Bom, é sabido que o chanceler Mauro Vieira esteve na posse do Javier Milley. Ele conversou com o presidente ali na cerimônia, uns 10 minutos, e ali houve uma troca, segundo os relatos que me fizeram, muito positiva. Primeiro que o Mauro Vieira disse ao Milley que trabalhou, que serviu na embaixada, foi embaixador do Brasil em Buenos Aires, já havia trabalhado lá. E aí o Milley brincou, disse que para ele se sentir em casa, que ali era a casa dele. E também, de certa maneira, ao se apresentar, ao falar que era brasileiro, falou, não, nossos irmãos brasileiros e tal. Bom, isso aí tudo pode ser retórica de política, mas vamos aos dados concretos. Ontem teve uma reunião, segunda-feira, no Palácio São Martim, que é o Itamaraty argentino, com diplomatas brasileiros, com diplomatas argentinos, com empresários brasileiros e empresários argentinos e a chanceler Diana Mondino também. E todos os sinais ali, as falas, foram sempre no sentido de dar andamento e aperfeiçoamento às relações comerciais bilaterais, inclusive com o governo Milley, os representantes do governo Milley, sinalizando o apoio ao fechamento, à conclusão do acordo do Mercosul-União Europeia e sinalizando algo que já era um pouco sabido, mas também um aperfeiçoamento, uma melhora do Mercosul e não uma explosão do Mercosul, como se chegou a cogitar. E algumas medidas econômicas ali, alguns empresários colocaram isso na mesa e foi sinalizado de que sim seriam revistos, por exemplo, fim de restrições à remessa de recursos, fim de restrições à importação de insumos. Eles só pediram paciência. E na linha geral, o que eu acho mais interessante é que essa relação entre chefe de estados, nessa largada, ela vai demorar um pouco para acontecer, mas isso, de certa maneira, não inviabiliza uma relação comercial que já começou, que haja diálogo e que isso já está em curso. Claro que você ter dois presidentes se relacionando, conversando, um telefonando para o outro, coisa que ainda não aconteceu, um visitando o outro que ainda não aconteceu, seria positivo, mas a relação Brasil-Argentina perpassa isso. Ela é mais do que isso e na largada, pelo menos nessas primeiras 48 horas, eu relatei o que aconteceu no domingo, eu relatei o que aconteceu ontem em Buenos Aires, em termos de interação com brasileiros, com representantes e com o próprio presidente da Argentina, ela foi dado um start ali. Então, hoje, uma fonte da diplomacia brasileira, graduada, me disse, falou, Caio, vocês, vocês, imprensa, nós, jornalistas, repórteres, ficam muito em cima dessa questão, ah, vai telefonar, o Lula vai falar, não vai falar, como é que está? Mas isso, ele me colocaram como algo realmente lateral, né? Claro que é importante, mas há outras questões importantes que já estão caminhando e que têm sido dado encaminhamento e que podem ser o motor para empurrar, em algum momento, esses dois personagens, Xavier Millet e Lula, para uma mesma mesa ou para um mesmo contato telefônico. Agora, isso não acontecer ou isso tardar a acontecer não impedem que as outras relações, principalmente as comerciais, já tenham dado início o seu seguimento. É, a diplomacia da simbologia, a diplomacia dos salões, mas tem também a diplomacia dos negócios, né, Caio? Pelo que você está dizendo, ela já começou. Daniel, Caio falou em paciência, paciência da política, paciência da diplomacia. Os argentinos não tiveram paciência para a Macri, não tiveram paciência há 20 anos, quando a Argentina passou por várias trocas de presidentes. O Luiz Caputo lembrou disso hoje, dizendo, olha, diferentemente do que aconteceu no passado, quando governos tentaram corrigir o que ele chamou de vício do país, que é o desequilíbrio das contas, gastar mais, muito mais do que a arrecada, a diferença é a legitimidade pelo voto, que o Tiago também nos lembrou. Como é que você entende que vai funcionar, quer dizer, qual é o aval que a sociedade argentina está disposta a dar? O governo fala em 18 a 24 meses para apresentar resultados, às vezes falam em seis meses. Quanto tempo você acha que a sociedade argentina aguenta de respaldo? Olha, Thais, eu vi muito recentemente, semana passada, retrasada, uma pesquisa relatada pelos jornais argentinos perguntando justamente isso, qual era o tempo da paciência do argentino, quanto tempo ele estava disposto a comprar de recessão, ou ainda inflação, ou desemprego, para ter estabilidade. A resposta ali mais citada era de um tempo médio ali de 18 meses, isso era o que o argentino, digamos, está esperando. Mas acho que tem mais do que uma legitimidade dada pelo voto, notadamente no segundo turno. Importante lembrar que a legitimidade com que Milley saiu no primeiro turno não foi alta, ele teve 30% dos votos, ele saiu em segundo. Ele precisou se moderar, ir para o centro, fazer alianças políticas importantes com a casta, justamente porque ele precisava dessa rede de alianças para sair vitorioso no segundo turno. Então, isso também já é um fator de moderação. Agora, me parece muito claro ali que a diferença que Milley tem em relação a outros governos que enfrentaram protestos, greves gerais. Olha, Thaís, Alberto Fernandes não enfrentou nenhuma greve geral na Argentina. Já teve governos de... Governo Macrista, governo Fernando de la Rua, governo Alfonso Sim, que chegaram a enfrentar em um mandato de quatro anos 40 greves gerais. Isso dá uma dimensão do custo político que é você não ser peronista na Argentina, como é o caso de Milley. A diferença do Milley é que, pela primeira vez, ao contrário do Macri, ao contrário de Fernando de la Rua, ao contrário de Alfonso Sim, o Milley e o grupo político dele também tem rua. A direita, a nova direita argentina, essa direita libertária, se organizou de tal forma que ela tem uma contribuição, uma contraposição popular na rua ao peronismo, ao sindicato, às associações que são dominadas e influenciadas muito pelo peronismo. Só uma coisinha, porque o Caio falou tanto dessa relação Brasil-argentina. Eu acho que ninguém está esperando Lula e Milley em Lua de Mel, ou entregando flores um para o outro, longe disso. Pode ser uma relação pragmática. Agora, eu me lembro muito ali no fim dos anos 2000, início dos anos 2010, em que você tinha Cristina Kirchner e Lula vivendo as Mil Maravilhas. Mesmo Cristina Kirchner e Dilma se relacionavam muitíssimo bem e os governos se relacionavam mal. Então, uma coisa que a gente ouvia muito de relato ali no Itamaraty, no Ministério do Desenvolvimento, era o seguinte. Tudo entre Brasil e Argentina dava complicação nas negociações entre governos e precisava escalar para ser resolvido entre as presidentes Dilma e Cristina ou entre os presidentes Lula e Cristina Kirchner. Isso não é bom. Apesar de ser tão saudável que os dois chefes máximos de governo tenham ali uma linha direta e sejam capazes de resolver, isso também cria uma certa preguiça da burocracia, da burocracia no sentido weberiano. Isso cria uma certa preguiça da burocracia, porque sabe que não precisa resolver as coisas. Afinal, se a coisa ficar engasgada ali no administrativo, sobe para os presidentes. Isso pode ter um efeito paradoxalmente positivo, porque já que não pode sobrar para Milley e para Lula resolverem, então as burocracias, os governos têm que resolver. Elas que se entendam. Isso não é um ponto menor. Elas que se entendam. Tiago, ninguém pode dizer, acho que desse ponto das diferenças do Milley e de um pouco dessa legitimidade, ninguém pode dizer que ele não avisou que isso ia acontecer. Na verdade, Caputo hoje pareceu moderado, perto dos discursos que Milley fez, quer dizer, ninguém mais fala em fim de Banco Central, em dolarização, quer dizer, hoje eu tive uma impressão, assim, de que Caputo estava levando o seu desafio muito a sério, né? Por todos, mesmo com todas as ressalvas que fizemos aqui, a credibilidade e a sustentabilidade do plano. E eu queria te ouvir sobre como é que você percebe, você que acompanha diretamente a Argentina, como é que você percebe a resistência ou a disposição, por exemplo, do empresariado argentino, que de um jeito ou de outro vai ter que arcar com responsabilidade, com alguma parte para esse plano dar certo, qual é a resistência que você enxerga no empresariado argentino para levar à frente o projeto e o plano econômico de Milley? Essa pergunta é muito interessante, Thais, porque a Argentina tem uma questão que, para além de econômica, é cultural. O Estado argentino, ele é muito presente, ou seja, basicamente todo o setor empresarial argentino tem, mal ou bem, algum tipo de relação independência com o Estado, assim como as províncias têm, o setor privado também tem. Então, um ajuste que se transforme num plano de longo prazo que garanta que a Argentina, daqui a 20 anos, não volte porque ela tem passado nos últimos 20, requer uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade, que daqui a 20 anos a gente não veja eventualmente um setor empresarial excessivamente dependente do Estado. Então, não adianta nada você fazer um ajuste fiscal agora para depois essas medidas serem revertidas palatinamente no médio prazo. Então, acho que essa é a grande questão. Quando se analisa o setor empresarial argentino e a resistência que existe e o medo que existe em relação às medidas do governo Milley passam, de certa maneira, por entender o que vai mudar, de fato, estruturalmente na relação ao público-privado. Porque não se trata apenas do governo Milley diminuir a burocracia, diminuir subsídio nesse curto espaço de tempo, se vai durar seis meses, se vai durar um ano. De novo, é uma questão estrutural. Então, o que o ministro da Economia disse hoje, ou seja, que a Argentina tem uma dependência, um vício, um déficit fiscal, é uma questão crônica, uma questão estrutural. Então, eu acho que o medo passa por aí. Ou seja, entender, de fato, o que vai mudar e se essa mudança é realmente momentânea ou se vai chegar o momento em que realmente a relação público-privado vai partir para uma relação de muito menos dependência do segundo em relação ao primeiro. Tiago, aproveitando aqui, a gente está chegando no finalzinho, meu caro, quero lhe fazer uma última pergunta sobre esse tema, que é, você também acompanha o que está acontecendo na América Latina e eu queria te ouvir sobre a relação da Argentina com os vizinhos, não só com os países do Mercosul, mas com os vizinhos em geral e o apoio internacional. Citei há pouco que o Fundo Monetário Internacional já deu o seu apoio, a Cristina Gheorgheva foi, inclusive, às redes sociais. Ela não tinha outra alternativa, porque o FMI está enrolado até o pescoço com a Argentina. Mas você espera apoio e acolhimento do plano de Milley? Sim, acho que, enfim, não tem como não. Não é só o Fundo Monetário, os vizinhos também, de certa maneira, têm uma relação forte com a Argentina, o Brasil particularmente. Então, acho que tem um voto de confiança, a gente percebe esse voto de confiança, tem um certo receio por toda a campanha que foi feita durante os últimos 12 meses, quase, de campanha presidencial. Mas os primeiros gestos do Milley vão numa boa direção, ou seja, a gente analisa, por exemplo, a carta que o Milley enviou ainda durante a transição a Pequim, por exemplo, a visita da chanceler, que na época não era chanceler ainda, ao Itamaraty. Então, há bons gestos, há gestos, pelo menos, de boa vontade. Eu acho que, como o Daniel comentou, ainda que os presidentes, seja o Lula com Milley, seja o Milley com qualquer um dos presidentes centro-esquerda, esquerda da América Latina, não se conversem, não se dêem bem no pessoal, as burocracias eventualmente se conversam e daí poderá sair uma solução. E aí eu fecho só com um dado que vai, extrapola um pouco o regional, mas acho que ajuda a se frustrar bem o que eu estou querendo dizer. questiona-se muito a relação que alguns países, por exemplo, não têm com a China, inclusive países latino-americanos, como o Guatemala e como o Paraguai. E questiona-se até que ponto esses países conseguem se isolar diplomaticamente e manter o comercial funcionando ou vice-versa. A gente tem que, se a gente analisa os dados, a gente vê que o crescimento, por exemplo, da corrente de comércio Paraguai e Guatemala com a China nos últimos 10 anos foi de 10%. Ou seja, a diplomacia e o comércio vão de mãos dadas, mas não são irmãos siameses, ou seja, as duas coisas funcionam, que era o que o Daniel estava comentando. Então, um afastamento, que seja do Millet e do cenário internacional, do cenário regional, por si só não significa que não haverá do lado argentino qualquer tipo de afastamento na relação bilateral que a Argentina tem com o país da região ou do ponto de vista multilateral tampouco. Daniel, você acha que para o Brasil é importante monitorar, por exemplo, uma proximidade ou não da Argentina com a China? Ainda mais, né? Além do que ela já tem hoje. A Argentina, o que já demonstrou a carta de Javier Millet ao governo chinês é que, por mais que Millet tenha alguma restrição ideológica ao governo, ao Partido Comunista Chinês, ele reconhece que, agora explicitamente, que a Argentina depende muito do financiamento chinês. É o financiamento chinês quem está modernizando a linha de transporte ferroviário de cargas que eu citei a Belgrano Cargas ou que está acenando com a construção de uma quarta planta usina nuclear na Argentina. Sem financiamento chinês, o comércio exterior da Argentina não sobrevive. O swap que trocou pesos por yuans é o que consegue ainda dar algum tipo de fôlego às empresas que precisam importar e aí importam da China, não do Brasil, porque é justamente esse swap com yuans que permite que essa relação comercial flua. Agora, Thais, em resumo, lembro daquele esporte publicitário que Millet divulgou tanto na campanha. Era mais ou menos o seguinte que ele dizia, se massa ganhar, a gente tem 100% de certeza que não vai dar certo que você está ferrado. Se eu ganhar, tem pelo menos 50% de chance, então é melhor, né? Enfim, estamos longe ainda de encerrar a conversa sobre a Argentina, ainda mais se realmente tivermos amanhã algum anúncio do Banco Central e os detalhes das medidas que foram anunciadas hoje, né? Porque sem os detalhes a gente não vai entender a modulação e fazer o mínimo de cálculo das repercussões na economia. Tiago Vidal, quero agradecer a sua presença aqui. O Tiago, que é diretor de análise política da consultoria prospectiva. Meu caro, obrigada pela sua disposição em comparecer aí ao nosso estúdio em Brasília e participar da nossa conversa. Uma boa noite para você.